A biomassa de banana pode substituir tantas coisas na cozinha e ela é um subproduto da banana, da banana verde, que é rica em amidos resistentes que funcionam como prebióticos na nossa flora intestinal, alimentando as bactérias boas da nossa flora intestinal, deixando o nosso sistema digestivo mais fortalecido. Gosto de fazer a biomassa de banana em casa, dá para se fazer rapidinho com qualquer tipo de banana verde, eu só não uso a banana da terra, mas de resto qualquer banana que estiver bem verde, 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 você pode usar para fazer a biomassa. Ela serve tanto para preparos culinários salgados quanto doces. Eu gosto de usar para fazer recheio de tortas salgadas, recheios de tortas doces, substitui muito bem aqueles cremes, creme de leite em algum tipo de preparo, como o estrogonofe, faço o estrogonofe com um molho vermelho e a biomassa fica excelente. Você pode, se quiser, tem gente que coloca simplesmente no feijão para deixar o feijão com mais, deixar o feijão mais consistente, com mais nutrição, mais sustância, assim. Gosto de fazer um brigadeiro com biomassa de banana, fica também super delicioso. Colocar na vitamina para deixar a vitamina super cremosa, colocar no sorvete, fazer um sorvete em casa, no liquidificador, bota biomassa, o sorvete fica super cremoso, para fazer até pão, pão com biomassa fica super bom, bolo com biomassa também fica com uma textura muito boa, principalmente os bolos que não levam glúten. Então tem várias maneiras de utilizar, tanto para alimentos doces, quanto para alimentos salgados, e você pode, é um alimento neutro, né, não tem sabor, você dá o sabor que você quiser. Então faça a sua experiência e me fala o que você inventou com a biomassa de banana, porque é sempre bom a gente compartilhar receitas novas, experiências novas, de repente você usa a biomassa de banana em algo que eu jamais imaginei que a gente poderia usar a biomassa de banana. Então divide com a gente o que você, o que você fez aí com a biomassa de banana e se deu certo, eu quero saber. Se inscreva aqui no canal da Bela, tem muita novidade vindo por aí, muita coisa boa por vir, você não pode perder.